Opa rapaziada Fala chefinho Como é que tá? Opa Melhor agora irmão Bem demais irmão Pô vocês demoraram velho, o Boltz tava aqui me cobrando mano Peguei uns probleminhas na estrada aí entendeu? Aí O carro não ajudou Aí o furacão passou, entretanto tudo Mano eu tava no meio da janta, cortar janta Tipo almoço na verdade né Má digestão, você é louco, é zoado Então entra aí, bota pra dentro lá Pode entrar aí rapaziada Pá, é isso aí